A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bila kamu di sisiku hati rasa sanggung Satu hari tak bertemu hati rasa rindu A CIDADE NO BRASIL 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 Bila kamu di sisiku hati rasa sanggung Satu hari tak bertemu hati rasa rindu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL